Apenas algumas imagens, sempre bom, né? Paisagem, mais bike, treino, bora! Apenas algumas imagens, sempre bom, né? Se você tiver a oportunidade de vir pedalar em Miami ou na Flórida nessa época do ano, agosto, setembro, a sensação térmica, agora, por exemplo, 28 graus, que nem é tão quente, por conta da umidade do ar, é uma sensação térmica de 40 graus, você fica completamente encharcado, desidratação, muito, muito! Tem que tomar um super cuidado com a hidratação e com a recuperação. Bom, chega, a boca tá seca! Pra variar o trânsito da faixa de carro e o não trânsito da faixa de bike. Primeiro momento do dia já foi, treino de bike, indo agora para o treino de personal. São nove horas da manhã ainda, mas como a música diz, o tempo não para, né? Tem que continuar! São onze horas da manhã, finalmente eu vou conseguir parar para tomar um café. Um cafezinho é sempre bom, né? Agora sim o dia pode continuar. Hum, delícia! Hum, delícia! Música Quatro da tarde, segundo ou terceiro café do dia, para continuar. Eu não sei exatamente quando eu irei colocar esse vídeo no ar, mas essa semana está acontecendo o Mundial de Ciclismo da UCI, que é a Organização Mundial de Ciclismo. Existem várias competições, várias categorias. Hoje foi o dia do contra-relógio individual, onde os ciclistas têm que percorrer uma determinada distância o mais rápido possível. Na elite masculina, quem foi o grande campeão, atual campeão mundial, é o australiano Rohan Dennis. Ele percorreu os 52 quilômetros, um pouco mais de uma hora, numa velocidade média de 49, acima de 49 quilômetros por hora, por pouco não foi 50 quilômetros por hora, o que é algo realmente impressionante. Como esses caras conseguem fazer isso? Não sei. Tomando café? Acho que não é. Música Olha, esse parece um casulo. As pessoas colocam a bicicleta ali e funciona como uma capa que protege do clima e de alguém que queira mexer na bicicleta. E é claro... Essa ciclovia é bem bacana porque ela vai acompanhando a linha do trem que está aqui em cima e ela se estende acho que por quase 20 quilômetros e ela vai paralelo, paralela a uma avenida que geralmente é super movimentada. Aí o S1 sempre está trânsito, sempre está trânsito. E aqui na ciclovia sempre está tranquilo. E essa é a primeira vez que nós estamos pedalando aqui, eu e o Petequinho. Geralmente ele estava na cadeirinha. Agora o Serzinho já está pedalando. Papai! Oi! O que é isso, papai? O que você vai fazer? O que é isso? É uma manobra? Ah, papai, viu? Deixa eu ver. O que é isso? É uma manobra? Sim. Você é radical? Porque o Batman faz a bike. É o Batman faz esse? Sim. Você toma cuidado, viu? Porque o Batman é um super hero. Você é um super herói? Você é o super peteco? Eu sou o peteco. Você é o super peteco? Sim. Você é? Você é o�zista? É o super peteco. Você vai no arrede mais Olympias do empris, você vai me ver o Rechtsem relacionado com11, a! 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 Madre é o�시co würde, vai virar corner doなandro. ! Faz uma прирorde! Você pode BRITTRO!! TeveCE! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma